Senhoras e senhores Meu Deus, minha vida anda tão ruim Espero que a outra seja melhor O velho me disse um dia assim No mundo não se vive o mal, o meu sol Meu Deus, minha vida anda tão ruim Espero que a outra seja melhor E na outra eu não quero mais brincadeira Vou ter tudo que eu tiver direito Porque nessa eu perdi minha vida inteira Sofrendo por algo que não tem jeito Se eu tiver que passar outra vez na vida Vou ter que fazer tudo diferente Eu sofri o que não está na história Quero ver esse lado estou na memória O velho me disse um dia assim No mundo não se vive o mal, o meu sol Meu Deus, minha vida anda tão ruim Espero que a outra seja melhor Vai melhorar E na outra vou ver se terei cuidado Para não me entregar e sofrer à toa Eu não vou mais amar sem ser amado Se eu quero outra vida que seja boa Nesta vida eu fiz tanta coisa errada Correndo atrás da felicidade Que eu vou ver só depois que eu for embora Que na vida joguei minha vida fora O velho me disse um dia assim No mundo não se vive o mal, o meu sol Meu Deus, minha vida anda tão ruim Espero que a outra seja melhor O velho me disse um dia assim No mundo não se vive o mal, o meu sol Meu Deus, minha vida anda tão ruim Espero que a outra seja melhor Espero que a outra seja melhor Espero que a outra seja melhor Vai ser